Bom dia, amiga! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje estamos começando, começando aqui no nosso canal, o quê? O nosso diário da mudança! Vamos mudar, amiga! Mudar é sempre bom! Eu acredito que todas as nossas mudanças, sejam de casa, sejam da vida, é pro nosso bem, é de acordo com a vontade de Deus. Quando as coisas começam a dar certo, é porque dá vontade de Deus, tá? Porque quando não é de Deus, Deus bota uma barreira bem na frente, falando Onde você vai, minha filha? Pra onde você vai sem falar comigo antes? Mas quando as coisas dão certo, é porque Deus tá ali no negócio, né? E hoje nós vamos começar a nossa mudança! Cara, tá sendo muito diferente pra mim essa mudança, por quê? Já é a... Contando com o meu casamento, então é a terceira mudança que eu vou fazer, e eu posso dizer... Terceira? Um, dois, é a terceira. E eu posso dizer pra vocês que eu nunca mudei pra apartamento, e dessa vez nós vamos para um apartamento, eu tô muito feliz. Principalmente pensando na segurança, eu e as crianças, a gente fica muito sozinho, então assim, eu acho que vai ser melhor o apartamento, né? Por conta mesmo da segurança que vocês que moram em apartamento sabem, mas eu nunca morei, gente, então não tenho experiência nenhuma, eu vou ter que reeducar, me reeducar, e reeducar as crianças, né? Porque apartamento já é outra história, as crianças cresceram em casa, correndo, pulando, com a área pra brincar, enfim, e lá é uma coisa mais restrita, né? Embora no apartamento tem parquinhos, não tem piscina, mas tem parquinhos assim lá embaixo. Por que que eu escolhi ir pro apartamento agora, gente? Porque as crianças, elas não têm mais... Eu tô falando de parquinho aqui, mas elas não brincam mais assim, sabe? De correr, de pular, não sei o quê. Vai crescendo, né? A Emily já é adolescente, a Elenzinha vai fazer sendo 10 anos, então, assim, elas já entendem, já sabem que não pode fazer barulho, que não pode pular, e elas também não tão mais nessa fase de correr, de pular, de brincar, passou, entendeu? Então foi esse um dos motivos que eu falei, não, eu vou pro apartamento pra gente poder ficar mais seguro, e as crianças já cresceram, já entendem melhor as coisas, né? Então dá pra ir pra um apartamento, acho que se eu tivesse com criança pequeno, pequeno ia ser um pouco mais difícil, né, controlar as crianças dentro de casa. Mas é isso, eu tô feliz porque vamos para um apartamento, porque é uma coisa segura pra gente, uma coisa que Deus preparou pra gente de uma forma assim, gente... Não sei nem explicar pra vocês como Deus preparou isso pra nós, então tô muito agradecida a Deus, muito feliz, e vamos de arrumação, né, minha filha? Vamos de arrumação, eu vou mostrar pra vocês aqui, mas cara, já vou avisando, é mudança, tá? Então tá uma bagunça na minha casa, real. Meu quarto, eu não sei mais o que virou, não sei mais por quê. Tem roupa na caixa, tem roupa fora, porque a gente não sabe o que vai usar, o que não vai usar, né, tem que deixar a roupa fora. Tem roupa, tem caixa aberta, tem caixa fechada, então tá uma bagunça, tá? Então hoje nós vamos estar levando uns guarda-roupa, os não, né, das crianças, porque eu não tenho guarda-roupa, eu tenho uma arara e um espaço que eu coloquei pra colocar roupa e gaveteiro. Então eu vou levar os guarda-roupa das crianças, a cômoda, as coisas delas, lá pro apartamento, porque a gente tem que saber o que vai levar e o que não vai. O que eu não vou levar, já tá tudo doado, eu doei todas as outras coisas que eu não vou levar, que são muitas coisas por sinal, cama, mesa, coisas que eu tinha a mais, que pro apartamento é a mais, eu doei tudo, então hoje nós vamos levar os guarda-roupa, já deixar montado, pra ir arrumando devagarinho lá em cima, né? O nosso cantinho, esses cantinhos que vocês... Ai meu Deus, eu tô querendo quebrar. Esses cantinhos que vocês vêm no vídeo, eu também vou levar, já vou arrumar lá, pra quando eu estiver lá, eu gravar por lá já, entendeu? E é isso, tour, não teremos tour por enquanto, né? Um apartamento que tá uma bagunça, mas eu vou mostrar pra vocês onde nós vamos estar gravando, o quartinho que ficou, são três quartos o apartamento, então nós vamos ter um quartinho só pra gente, pra gente poder trabalhar, pra poder gravar pra vocês. Vamos lá pras caixas, vamos mostrar pra vocês como é que tá a bagunça, não se importem, pelo amor de Deus, gente, é mudança, tá uma bagunça, eu fico agoniada porque eu tenho mania de arrumação, então eu acho que todo mundo vai se incomodar, mas assim que eu me boto na minha cabeça, eu boto na sua, é mudança também, então faz bagunça mesmo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui. Entrando no meu quarto, vocês já vêem essa zona aqui, né? Caixa aberta, caixa fechada, como eu disse pra vocês, eu não tenho um guarda-roupa, ó, eu tenho uma arara, e aqui na época eu coloquei duas prateleiras e colocava algumas roupas aqui embaixo, eu colocava mais na arara e tem uns gaveteiros que tá ali do outro lado, então tá essa zona aqui que vocês estão vendo, entendeu? Aí agora eu vou ter que esvaziar esse negócio aqui, que eu não sei nem mais o que virou, porque a que tá então era minha sapateira, mas agora eu não sei mais o que virou aí, então eu vou ter que esvaziar tudo, porque eles vão levar também esse armário lá pro apartamento, tá? Então eu vou ter que esvaziar ele e levar também algumas caixas. E aqui no chão tá os meus negócios de creme, meus shampoos, que eu tô aqui organizando, aqui em cima tem algumas maquiagens que eu também vou ter que organizar pra poder levar, eu quero colocar numa caixa, eu quero levar no carro, porque eu não vou levar nem na coisa da mudança, eu quero levar no meu carro essas coisas de cabelo e maquiagem. Aqui em cima, nessa bagunça de creme, desodorante, tudo, eu ainda não mexi, tá? Quando eu for guardar essas coisas, que essas coisas são coisas que eu ainda uso, que é de skincare e tudo mais. Quando eu for guardar, eu vou guardar com vocês, eu vou fazer um vídeo guardando as minhas makes e guardando as minhas coisas de pele, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu vou guardar elas pra não quebrar, pra não estragar, aqui também tem meus perfumes, tá vendo? Então são coisas, é uma parte que vai tudo no carro, não vai nada num caminhão da mudança, vai no carro comigo, então eu vou guardar com vocês quando eu for gravar. E aqui está o quarto das crianças, meu Deus, esse quarto, que eu comecei agora cedo, vou fechar todas as caixas, as roupas já estão tudo dentro das caixas, e agora eu vou fechar todas elas e vou descer, e eles vão desmontar o guarda-roupa delas pra levar, mas as caixas ainda estão abertas, porque eu vou fechar. Então, gente, vai dar um trabalho esse quarto, eu tô sozinha, né? Tô sozinha, já elas não estão aqui. Ai, então tá assim o quarto delas, ó, tem coisas encaixotadas, já fecharam, tem coisas abertas, mas eu vou dar uma arrumada nisso agora, pra eles poderem levar. Na minha sala de jantar está essa bagunça de caixas, olha a bagunça, gente. São muitas caixas, mas ainda faltam, vou precisar de mais caixas, pra poder guardar tudo, né? Aqui ainda tem as coisas da cozinha, tem as coisas da sala, pra encaixotar, aqui tem muita coisa, né? Mais de caixas, agora tá bagunçado assim, ó, que eu tava separando umas pra levar lá em cima. Mas eu deixo tudo empilhado ali no fundo, porque eu tenho agonia de coisas no meio do caminho, né? Então eu deixo já tudo empilhado, tudo organizado, mas hoje nós vamos buscar mais caixas grandes, assim, de preferência, sabe? E daí eu coloco tudo numa caixa só e fica mais fácil, né? Então nós vamos atrás, daqui a pouco nós vamos atrás de mais caixas grandonas. Ai, tô muito feliz, cara! Amores, olha só, acabamos de desmontar o guarda-roupa, como vocês estão vendo, já nem tá mais aqui. Tá ali, ó, no hall ali, algumas partes, o guarda-roupa das crianças. Então a gente vai levar o guarda-roupa e a câmera lá pro apartamento. E vamos levar também algumas coisas do meu quarto, mas aqui já não tem mais o guarda-roupa, estamos desmontando a cama. E é isso, que bonitinho esse quadro. As meninas eram bebês, olha, que fofa! Tem a mulher, né? Acabou que eu também tô esvaziando a sala já pra levar também. Então o sofá já tá liberado. Não tem muita coisa, né? Porque a minha sala aqui, ela é bem pequena. Então esse sofá tem os puffs, os puffs vão ficar. Aí eu vou levar os nichos também, o que dá pra levar hoje já vou levando, né? Então esse daqui também vai hoje algumas coisas, o tapete vai ficar porque eu vou lavar ele antes de levar, porque aqui tem espaço, né? Lá não vai ter. Então essas coisas também vai tudo embora! Assim, morros, o que realmente de início a gente tá... Eu tô querendo esvaziar e já arrumando lá no apartamento são os quartos. São os quartos, o quartinho da gravação, isso aqui eu também vou tirar pra poder levar. Então eu vou... Esse aqui eu vou levar por último, tá? Quando eu não vejo que já tá ficando vazio aqui é quando eu vou levar, porque por enquanto eu vou... Enquanto eu estiver dormindo aqui nessa casa, eu vou continuar gravando aqui, tá? Porque é mais fácil pra mim. O apartamento, ele é perto daqui, ele não é longe. Ele é praticamente num bairro de cima da minha casa onde eu moro. Então assim, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu posso correr pra lá. Mas, se eu tô dormindo aqui, eu levanto cedo pra gravar pra vocês. Então é mais fácil eu continuar aqui gravando até eu mudar pra lá de vez, entendeu? Então por hoje é isso, amiga. Depois eu vou, quando eu for no apartamento, se eu for hoje, eu filmo um pouquinho pra vocês. Mas por hoje é isso. Vamos começar pelos quartos. Aqui nesse cotinho de hóspede não tem muita coisa, mas eu vou tirar essa cortina, já vou lavar. E a cama que tá aqui já tá doada também, então eu vou deixar ela desmontada pra poder doar, pra a pessoa poder levar. E é isso, tá? Eu peço que vocês torçam por mim nessa nossa nova fase. Assim, é uma coisa que tá sendo muito especial pra gente, essa mudança, essa coisa de tudo novo, né? Inclusive o imóvel, porque é apartamento e eu nunca mudei. E eu peço que vocês fiquem em oração por mim, pra que dê tudo certo, pra que continue dando tudo certo, pra que Deus continue no controle dessa situação, porque nós vamos precisar. Tá bom, amiga? E é isso. Um beijo, tá? Obrigada por tudo. Vocês sempre comigo, desde que eu não tava em Penápolis, que eu comecei a gravar vídeo em Penápolis, né? Então eu já tava na casa de lá. Então Penápolis, depois eu vim pra cá, agora vamos para uma outra mudança. Então você que tá desde a época que eu morava lá em Penápolis, um beijo no seu coração. Torçam aí pela gente, tá? Muito obrigada por estar comigo até aqui. E pra quem chegou, quando eu já tava nessa casa, amiga, torce que vai dar tudo certo, tá? Eu também fico na torcida aí, tá bom? Beijo, amor! E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo Diário da Mudança, que eu acho que já vai tá mais vazio por aqui. Beijão e até lá! E aí, tá bom! E aí, tá bom!